A técnica de extração é definida consoante inúmeros fatores. A condição clínica da vítima, o tempo disponível e circunstâncias do local. Lembre-se que só pode iniciar a abordagem à vítima depois de reunidas as condições de segurança. A extração rápida deve ser realizada em vítimas em estado crítico. Primeiro, faixa a abordagem de frente para que a vítima não se mexa. De seguida, um dos profissionais garante a estabilização temporária da cabeça, que passa depois a ser garantida pelo elemento que está no banco de trás e que faz a estabilização definitiva. Coloca-se então o colar cervical e, posteriormente, o cinto nas pernas. Legenda por Sônia Ruberti De seguida, um dos elementos coloca as mãos nas axilas de forma a fixar o tronco da vítima. Segue-se a colocação do plano duro no rebordo do banco junto à vítima e à altura do tórax do elemento que o está a segurar. À voz do que está à cabeça, desloca-se a vítima para o plano duro. Na horizontal, arrasta-se a vítima e depois remove-se. Resta acrescentar que o posicionamento dos profissionais dependerá das características da vítima e das condições no local. Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-Lógico-L